Eternidade, felicidade Eternidade, felicidade Paradeiro, su guarida De naciones extraviadas De canciones conocidas Oración desvencitada Con la brújula vencida Por su amor de madrugada Obligada, su partida Florecita de sopada Cielo para soñar Baño para rezar Sueño para lograr Suelo para sembrar Huevo para alumbrar Fuego para avivar Vida para cantar Cielo para voar Eternidade, felicidade Canoniza Hai, MBUja Eternidade, felicidade Eternidade, felicidade Até além Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal